Fala pessoal, mais um encomendinha, e aí eu comprei lá no grupo CD Mania, Leilões. Vamos ver o que tem aqui. Você vai saindo o que a gente tá falando aí. Eu não apago. Eu não apago. Ai, 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 despenteou o meu cabelo lindo. Joguinho, Indycar. Indycar, de luz, Indycar Mega Drive. Esse aqui, Battle Minia. De navinha. Silent Wheel. Jogaço. Esse aqui, ó. Esse aqui é original, ó. Detetive Drácula. Beleza, vamos ver mais de perto. Esse aqui, ó. Drácula Detetive. Ah, mas tá em japonês esse aqui. Esse aqui é em japonês. Só que hoje em dia a gente tem o Google Tradutor, né? Então vamos usar ele. Aqui. CDzinho 1. Media preta, original. Manualzinho. E aí? Vamos lá. CD2, original, Drácula Detetive, Silent Wheel, Jogaço, jogando terror. Toda cidade tem os seus segredos, em algum lugar do escuro terá outros. Bem feitinho, muito da hora. Esses joguinhos de Mega. Esse aqui, Fórmula 1. Fórmula 1. Esse aqui de novinha. Battlemania. Esse aqui eu não conhecia. Vou colocar um Gameplay na tela, beleza? Vem na Jaca. Nostalgia. E agora. Maria. Aneda. 1992. E agora. 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 E agora.